Nesta quarta-feira, 29 de maio de 2019, nós estamos no bairro Cláudio Feijó Sampaio, em Santa Maria Madalena, cujo bairro também é conhecido como Cidade Alta. Estamos aqui na residência do Seu João e Dona Neia. Dona Neinha. O nome é Neinha mesmo? Selineia. E popularmente conhecida como Neinha. O Seu João e Dona Neinha estão completando hoje, gente, presta atenção, 60 anos de união matrimonial, bodas de brilhante. Isso no mundo atual é uma raridade, é uma dádiva de Deus. Podemos contar em nossa sociedade com um casal completando, gente, são seis décadas de convivência matrimonial, cujo exemplo é uma referência para a nossa sociedade, onde hoje o casamento não tem o mesmo valor que tinha. E isso serve de exemplo, de lição para todos nós. Por este motivo, ao tomarmos conhecimento que Seu João e Dona Neinha completam neste dia 29 de maio de 2019, 60 anos de casamento, aqui viemos para conversar com essas duas queridas pessoas que já residem em Madalena, onde eu me refiro à cidade, 38 anos. Porque se nós formos saber o tempo que eles moram no município, incluindo aí a zona rural de Madalena, lá nas proximidades do Distrito de Triunfo, isso já se vão lá para 44 anos de presenças tão queridas em Santa Maria Madalena. Por esta razão, aqui estamos para conversar com o Seu João e Dona Neinha. Seu João, é um prazer falar com o Senhor, Dona Neinha, da mesma forma, e perguntar qual o nome completo do Senhor? É João Rangel Peçanha. E o nome completo do Dona Neinha? Seliné Martins Peçanha. Seu João, o Senhor é nascido em que ano, em que data? Eu sou de 36. 20 de maio de 36. 83 anos? 83. Benos a Deus. E Dona Neinha? 26 de fevereiro de 43. 76 anos. Que beleza. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Seu João, é natural de onde? Eu sou de Ponta Coqueiro, município de Campos, né? E Dona Neinha? Eu sou nascida naquela cidade mesmo. Na Rua Branca? Na Rua Branca, antiga, é antiga Rua Branca, agora é Cardoso Moreira. Antigamente era Rua Branca. Eu não sei, eu não sei não. A história é do centro da cidade? Do centro da cidade, é pertinho. E São João? Sou do tempo do bonde. É mesmo? É. Que beleza, hein? O tempo do bonde, meu filho, andei muito de bonde. O pai já era um soldista de bonde. É um motorneiro de bonde. Um motorneiro de bonde, hein? Que beleza, Dona Neinha. Quando faltava luz, a gente estava ali, eu, mamãe e minha irmã, na cidade, procurando onde o papai estava parado para dar a janta ali, porque ele não ficava sem jato. A gente andava à vontade, não tinha bandido, não tinha nada então. Hoje em dia você tem medo de andar até acompanhada quando tu vai sozinho. É verdade. Enfelizmente, é uma triste realidade que toma conta, principalmente, dos grandes centros, né? É, eu sei. Ô, senhor João, o senhor sempre teve com uma atividade profissional, o que o senhor sempre exerceu? Eu sempre fui, trabalhei em lavoura, né? Agricultor. Agricultor. Fui carreiro de carro de boi, do meu pai, né? E deixei de estudar para poder carregar. Eu era carreiro, né? A minha profissão era garoto, um rapazinho novo, né? E o seu pai também era agricultor? Agricultor, tinha propriedade, tudo. Para agora, aproveitando para dizer, o nome dos seus pais? Era Jacerra Jó Peçanha e Carmecita Peçanha. Também era o de Campos? Hein? Também de Campos. Também de Campos. Eu tenho dois Peçanha, né? O Peçanha é com dois S e com o Cedile. Meu pai é Cedile e minha mãe é com dois S. Aí, viu? Nome próprio permite essa situação, né? Dona Inha, e o nome dos seus pais? Carlos Siqueira Martins e Cecília do Rosário Martins. Também de Campos. De Campos. Sr. João, a sua irmã também é do interior de Campos, né? Eu não lembro de onde, né? O João é capaz de lembrar mais do filho. Eu conheci a família toda. E irmandade? Quantos irmãos? Treze irmãos. Treze irmãos? É. Tinha um time de futebol e duas reservas. É. É isso aí. Olha que três irmãos. E a senhora? Eu só tenho, eu e minha irmã, só duas pessoas, só duas. Um irmão. É. Eu e minha irmã. É viva? Não. É viva. Viva, viva. Ela está internada, mas está viva. Tá. Qual o nome da sua irmã? Cecília. Cecília. Ah, Celi Martins Dalmeida. Tá. Seu João, dos irmãos do senhor, desses treze, além do senhor, quem mais vivo? Mais vivo? É, vivo. Tenho três irmãozão. É Jacir? Dois irmãos vivos e três irmãs, né? Então, com o senhor tem seis ainda. É. Dos treze tem seis. São seis. Perfeito. Moram aqui perto, Campos? Tudo é Campos. A família, né? A família, a família. Que escapuliu da alinhada, foi só eu. Mas veio para uma terra boa. Graças a Deus. É isso aí. Ô, senhor João, antes do senhor vir morar na cidade, o senhor veio para o município de Madalena. Vim. O senhor foi para onde? Na fazenda. O senhor foi para onde? A fazenda Gaivota. A fazenda Gaivota fica perto do Osório. É. É. Pertencia a quem? A Genílio Barbosa. Seu Genílio Barbosa. O senhor ficou quanto tempo na Gaivota? Fiquei um ano. Um ano? É. E daí Gaivota... Eu fui para outra fazenda, né? Tá. Aí o senhor foi para onde? Da Gaivota foi para... Aí fui para Campos, não. É. Aí fui convidado para administrar a fazenda da Agônia de Simba, que é perto de Madalena também. Você sabe a Agônia, né? Sim. É. Fazer sobre de dito. Aí veio a enchente, eu ainda não tinha carregado a mudança, aí depois deixei, porque fui convidado para outra. E na outra eu desistir de administrar a fazenda, né? Aí fui trabalhar com caminhão. Aí eu apanhei. Então eu já tinha caminhão. Eu já tinha caminhão na época, né? Aí o senhor largou de cuidar de fazenda e foi lidar com caminhão. É. O senhor chegou sem caminhoneiro? Foi, não. Caminhão, cano. Cano, né? Sim, mas então o senhor dirige caminhão. Eu dirigi, dirigi. Olha. Eu fui caminhão. Eu já fui ao 17 de profissão. É, estou vendo isso. Mas antes eu fui trocador de cavalo, né? Tinha tropa, né? Tropa de cavalo. Antes disso tudo, de casar, de coisas. Eu conheci ele trocando cavalo. Eu tinha tropa com vinte cavalo, vinte cavalo. E havia o senhor a andar, comunidades, com essa tropa. Não, aí corria. Madalena. Conceição. Conceição, Mataé. Conhece a... Na pata do cavalo. Conhece tudo. Então o senhor conhece muito o interior do nosso estado. Ah, conheço. Porque percorria os municípios. Muita coisa. Tá. Aí depois o senhor veio pra Triunfo. É, daí eu fui convidado pra administrar a fazenda. Não. É, antes que... Depois que eu vim pra Triunfo. Tá. De Triunfo voltei pra campo. E o senhor ficou quanto tempo em Triunfo? Ah, Triunfo. Seis anos, mais ou menos. Seis anos. E o senhor cuidava... Que propriedade? Eu trabalhava pra mim, né? Ah, o senhor adquiriu uma propriedade em Triunfo. De Triunfo. Ah, o senhor adquiriu uma propriedade em Triunfo. Ah, o senhor adquiriu uma propriedade em Triunfo. E eu fui convidado pra outra fazenda. Essa campanha foi em 82. 80? Deve ter sido. É, 82. 82. E a parte disso saiu. 82. Aí... Pelo exame, eu tô me referindo, cada dois anos. Aham. Porque essa campanha que eu tô falando que é 82, nada é nada em 37 anos. Ah, então. É. 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 Mas eu já morava lá, né? Não, perfeito, é. Aí nós... Se eu ficasse, eu fui embora pra campos. Então... Nós demos... Seu... Odei, eu e o João, votamos, para o senhor Cláudio e vamos embora. Não, não é essa não, é a passada. É, é. Ô, Dona Neia, Donainha, pra eu aqui não enrolar a história, eu vou desfazer o que eu disse agora há pouco. Esse conhecimento do seu João com o seu Cláudio, realmente se deu no ano de 74, 72. 72. Foi quando a Parísio largou de ser prefeito. É. 72. Então, o senhor fez conhecimento com o seu Cláudio e depois o senhor foi embora. Fui embora antes de tomar posse. Perfeito. Tá, tá, tá. Também de tomar posse, aí eu fui administrar uma fazenda dentro de campo mesmo. A quanto tempo o senhor ficou lá? Ah, fiquei uns seis meses, mais ou menos. Mas a família era muito miserável. Até remédio pra comprar pro Biseu, que tava morrendo em carrapato, eles não comprava, eles não queriam comprar. Aí eu deixei, digo, ah, não vou ficar aqui não. Aí na hora de voltar, sim, mas aí eu deixei a casa minha, cachorro, galinha, tinha um velho que morava lá, tomando conta, eu fui embora. Aí, fiquei lá, aí cheguei em casa e disse pra ele, nem eu vou embora hoje. Aí, por quê? Não, eu não quero ficar mais aqui, deixar a fazenda. Aí, nem, tava fazendo o curso. De que mais, né? Aí, vou deixar então pra amanhã, porque tem esse curso hoje. Aí, fiquei. Quando foi nisso, chegou o concunhado meu, que tinha depósito de material. Aí, João, por que você não fica aí, você compra uma carroça? E, que eu tô precisando de um carroceiro lá de depósito. Mas eu, trabalhando em fazenda, andando em outra área, né? Pra trocar a carroça, e digo, ah, não quero, não, o negócio é ruim. Aí, mas saí e comprei a carroça. Aí, o carroceiro, depois de trabalhar, não foi. Aí, quando foi, daí há dois dias, digo, eu vou pegar a carroça. Peguei a carroça e fui trabalhar. Ganhei cinco contos, né, com frete. Que foi uma sexta-feira. Quando foi sábado, eu fiz dez. Mas já deixei uns oito fretes pra segunda-feira. Segunda-feira, não dei conta. Aí, saí na rua, comprei outra. Aí, arranjei o carroceiro, botei. Daí, uns quinze dias, comprei outra. Aí, fui pra seis carroças de voo. Meu Deus. Aí, fiz uma frota, né? Aí, fiquei. Trabalhando com os quatro, cinco depósitos e não dava conta. Só no frete e carroça? Só no frete e carroça. Aí, ganhei dinheiro, né? Aí, a criançada começou a estudar, foi crescendo. Aí, se formaram em franquia. Aí, quando foi, depois, seu creme apareceu lá um dia. Ele, de Ocrestre, e Ivo Barreto. Lá em casa. Aí, tava aquela carroçaria chegando, aquela coisa que ficou encantada no banquinho. Aí, disse, o que é isso? Aí, disse, ó, eu sou candidato de novo. Aí, já tinha saído. Tinha entrado o L. Machado, né? Aí, eu sou candidato. Eu vim te avisar. Aí, eu vim votar com ele. Em 82? É. Não, foi quando o seu cláusco saiu. Foi quando o L. Machado saiu. L. Machado ficou de 77 a 82, L. Machado. Não. Mas, seu cláusco tinha sido... Antes? Antes que eu fui candidato. Sim, é isso que eu tô falando. O senhor, a Paris, foi de 70 a 82. Ah, sim, sim. Então, o senhor, nessa campanha de 72, já esteve com o seu cláusco. Seu cláusco, depois, ele ficou... Seu cláusco ficou de 73 a 77. Entrou L. Machado, que ficou até 82. Em 82, voltou o seu cláusco. Aí, foi pra Campos, né? Foi, foi, foi. Nesse período que ficou L. Machado, o senhor ficou pra Campos. É, tá em Campos. Quando o seu cláusco voltou em 82, o senhor voltou novamente a estar com ele na política. Aí, seu cláusco... Que é esse mandato, o senhor João, de L. Machado e seu cláusco, nessa época, foi de seis anos. Foi. Foi de seu cláusco, foi de seis anos. É, é. O último, né? Sim, sim. Aliás, o terceiro, né? É, é, é. É, é. É, foi quatro vezes, né? Cinco. Chegou a cinco. Cinco? Cinco? É. Seu cláusco foi de cinco? Foi cinco. 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 É isso. Três de treinador e cinco de treinador. Seu cláusco foi de cinco vezes. Aí, eu vim aqui, voltei, aí só começou a ser luzido, né? Pra mim, vim embora, pra eu vender tudo, vim embora. Vendir casa, terreno, aí perdi tudo aqui, né? Casa já em ponto de lares, que a gente tava fazendo um terreno, que a gente tinha comprado separado, né? Pra fazer uma coisa. Onde era meu, hoje, tem esse igreja, tem apartamento, tem tudo. Aí, vim, tudo vim embora. Pra acompanhar a sua cruz, né? E tô aqui até hoje. Ô, seu João, é, filhos, quantos filhos o casal tem? São seis. Seis. Quatro homens, né? Duas meninas. Duas meninas. Quais os nomes? Do quê? Dos homens? De todos? Célia e eu. João, Antônio, Luiz e Ricardo, que era o meu caçula. Perfeito. Aliás, o caçula dos homens, que o caçula das mulheres é uma, né? Aham. Duas mulheres de quatro homens. É, quatro homens. Netos. Ai, eu não estou, não sei nem quanto. Tem tanto neto e tanto... Luiz e uma, dois. João. João tem quatro. Não, três. São quatro? Cinco. É esse... Célia, quatro. Nove. Nove. Ricardo, dois. Onze. Onze. Neto, né? E bisneto. Já tem bisneto já? Tem. Muita coisa. Tem, acho que tem mais. Tem bisneto, como já vai fazer, acho que... Tem, tem. Vinte e três anos? Tem. Diz anos? Em agosto? Bisneto tem... Três de João, né? É, três de João. Um de Michele, quatro. Michele, quatro. Ricardo, dois, seis. Esse de um a sete. Já tem um punhato. Tem. É, que beleza. Esse menino de Ricardo. De Ricardo. Morre com... Onze. Onze, né? Onze, acho que é onze, hein? É, onze ou doze. É, é, senhor João. A família cresceu, hein? É, porque somar filhos, netos e bisnetos, isso já está quase, quase, trinta. É. Bens a Deus. Dona Inha, a senhora em Madalena, trabalhou na prefeitura. Não. Não? Juro que eu achei. Nunca fui funcionária na prefeitura. Mas... Nesse dia me sacanearam ali na porta da venda, aqui, eu passei, uma pessoa que estava na venda, disse, você está de táxi, pagando com o dinheiro da prefeitura. Fui só, ó, eu não fui nunca funcionária de prefeitura, sempre fui do Estado. Eu trabalhei vinte e sete anos no Estado, na Fundação Leão 13. Ah, por isso que eu ia perguntar a senhora, porque eu vi a senhora muito em atividade social. É, e eu trabalhava muito, gostava muito daquela parte social. Ah, era pela Fundação Leão 13. Leão 13. Que é uma fundação estadual. É, estadual. E eu me aposentei nela, com vinte e sete anos de casa. Então, e a Leão 13 sempre teve uma parceria muito boa com a assistência social do município. Do município. Eu não sabia que eu ia falar sobre esse seu serviço na área social de Santa Maria Magdalena. Só que foi junto à Secretaria Municipal, mas a senhora como servidora de uma repartição estadual, que é a Fundação Leão 13. Isso aí. Isso aí. E aproveitar para dizer aqui, da gratidão, eu posso falar em nome de todos aqueles que em algum momento tiveram oportunidade de contar com essa sua solidariedade, contar com a sua gentileza na prestação de serviço. Graças a Deus. Eu gostava muito daquela parte ali. E fiz uma grande amizade. O pessoal do interior, do município. Quem gosta muito da senhora, que sempre fala, é Tia Amparo. Ah, e eu também gosto muito dela. Tia Amparo fala muito bem da senhora. Foi uma época muito boa. Naquela época nós estávamos lá, juntos, ali onde agora, o DETRAN, né? Isso, perfeito. Chamava CDS. É, CDS. Ali onde está, no governo digital, nós trabalhamos ali. Isso aí. Onde hoje funciona o DETRAN. É, o DETRAN. Que era o antigo Clube dos Pretos de Magdalena. O João Portugal. É, isso aí. Seu João, aqui em Magdalena, o senhor manteve atividade rural? Não. Aqui trabalhei na Secretaria de Obras, né? Também. Como servidor. É. Mas além de servidor. Porque sempre eu via... Trabalhei, trabalhei. Eu tinha um rolo de leite, né? Aham. E trabalhou no horto também, né, João? É, não é outra coisa. Eu trabalhei tudo. Eu trabalhei com a propriedade arredada, né? Mas agora, na minha doença, eu acabei com o gado e entreguei o arredamento. É, porque desde quando eu conheço o senhor, que eu estejo aqui na minha memória e lembrança, eu sempre vi o senhor em atividade rural. É, não. Porque eu sempre tive cavalo, né? É, eu lembro. Aí o senhor sempre teve essa atividade. Coisa que o senhor manteve até recentemente. É, eu tinha... Aqui também, eu comprava cavalo em campos e vendia pra fora, né? E... Era o esporte mesmo, né? Era o esporte... Eu criava, né? E vendia também. Na época que eu trabalhava na prefeitura, né? Entendi. O senhor aproveitava a hora vaga, final de semana... Eu continuava tocando. É, porque eu trabalhei no Clube do Cavalo, eu fui só... Eu me lembro. Eu trabalhei no Clube do Cavalo por quase oito anos, né? É, gente, isso o senhor João está dizendo, que nós tínhamos em Madalena um clube, Clube dos Cavalos. É isso. Clube do Cavalo, que era voltado a essa questão de... O esporte, né? É, isso aí. De reunir os proprietários de cavalos de Santa Maria e Madalena. Isso, isso. Eu me lembro disso. E o senhor chegou a ser presidente do clube? Dois vezes, né? Dois vezes. Quando acabou, foi... Atu acabou pro clube, né? É. Atu e João. Nem foi Atu, foi João, né? É, porque usava-se lá o Prolabor. É, isso. Aí, nós... Tinha uma sede lá, não tinha? Tinha sede. Mas, quando Atu entrou na prefeitura, o João apagou a sede e deu pra Defesa Civil. Aí, que foi o geral que fez pro clube, né? Aí, nós pegamos, aí acabou o clube, porque na FD Atu apareceu vários candidatos a presidente. Não, tá onde? Ah, não sei. Ah, não sei. Você guardou onde? Eu... Vê se tá na minha gavetinha de barco. Aí, esse... apareceu várias pessoas que iriam ser presidente do clube. Aí, mas, pra ser presidente, tinha que haver eleição. Perfeito. E, não tava na época de eleição, como é que eles queriam apanhar o clube. Foi aí que eu deixei o clube e acabou o clube. Entendi. Porque eles apanharam, não foi a frente, que foi aqueles filhos de Direto Silvinho, a turma, né? Entendi, entendi. Aí, o clube acabou. Mas acabou... depois disso ainda veio cobrança do... negócio de imposto de renda. É, assim mesmo. Sabe? Aí, sobrou pro senhor. É, pra mim. É assim que acontece isso, João. Sabe? Depois de... uns quatro anos, né? Aí, aquele idealista foi que a gente trouxe... O Gilvan. É. Ô, seu João. Não sei não. Esporte, além de criador de cavalo, além de tropeiro... Nada. O esporte meu é só cavalo mesmo. Mas tem algum time de futebol de preferência? Também não. Não? Não. Como até hoje não tem, né? Aham. Dona Neinha. Temos ali no Morro do Biso. No Morro do Biso. No Morro do Biso. Ah, me lembro. Perfeito. No Morro do Biso. Depois moramos lá na... Na... Fazer a casa de Fernando hoje. A casa de Fernando lá. Na estação. Perto da estação ferroviária. É. 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 É lá em cima. É a casa da cultura. É. Fernando. Fernando foi prefeito. Fernando foi prefeito. O Largo do Machado. O Largo do Machado. O Largo do Machado. O Largo do Machado. Também me veio... A memória de... Eu me lembro agora de vocês aí. É isso aí. Ali... Aí viemos aqui. Nós viemos... Quando nós chegamos aqui nós... Moramos ali no Morro do Biso. Ali nós fizemos 25 anos de casada. 25 anos nós fizemos ali no Morro do Biso. Com toda a turma. Pessoal convidado. Tinha muita gente. Fernando. Outra pessoa que... Todos eles já foram, né? Tava tudo ali. E completou 50 anos já morando aqui no Bairro da Cidade Alta. Morando aqui. É aqui. Morando aqui. Perfeito. E completou também 60 anos aqui. Morando aqui. Show de bola. Nós vamos interromper um pouquinho aqui. Vê aquele negócio do... Do petróleo que Fernando e eu... Ih, meu filho tá guardado. Não sei. Não é assim não. Meu Deus. Não sei. Não sabe de nada. Eu guardo. Vai ficar. Vai ficar.